Bora lá galera, para o episódio 362, bora lá de play! Hum, então agora vai ser focado no Zoro de fato. Caraca, o cara virou Super Saiyan Blue, irmão! Você tá doido? Ah, vai mostrar como que ele foi solado. Você tomou o spoiler do Guia... Pô, eu assisti até o episódio, Juan, tá até lá no canal, o 1071 e o 1072. Mas eu já sabia do Guia 5 há muito tempo, desde que saiu no mangá, impossível eu não saber, alguém não ter tomado spoiler do Guia 5. Mas eu não entendi muito bem o que se trata não, eu sei que é uma transformação, mas eu sei dos outros Guia também, tem algumas coisas de One Piece que eu já sei, tá ligado? Mesmo antes de eu começar a assistir. Então foi suave até. Mas sim, eu sei do Guia 5, inclusive eu até assisti o episódio. Eu assisti dois episódios só para ver, porque estava hype, todo mundo estava falando bem. E aí eu assisti e aí eu parei, né? Porque senão, se eu ficar continuando assistindo, não faz sentido. Porque eu estou no 300 e pouco. E aí eu assisti e aí eu assisti e aí eu assisti. Não lembro quando ele quebrou essa espada dele. Quando que ele quebrou uma das espadas? Não lembro. Foi em Enes Lobby? Quando ele estava lutando com o girafão lá? Porque foi a última luta, né? Que ele teve de fato... Salvando a Robin. Mas foi contra o girafão lá? O cara do ferrugem? O cara do ferrugem? Foi nesse arco aqui mesmo ou foi no outro arco? No arco da Robin? Ah, então eu inseri Enes Lobby mesmo. Mas que cara de ferrugem, mano? Ferrugem? No arco da Robin ele luta contra o girafo lá. Tem um cara com poder de ferrugem na luta final? Puts, pior que eu não lembro, mano. Eu lembro de tudo que aconteceu mais ou menos lá na ponte, quando a marinha está chegando. Que o Luffy está caindo lá e tal. Mas eu lembro deles brigando contra a marinha e tal. Mas se um cara de ferrugem eu não lembro. Mas tá, beleza. Ele quebrou lá, né? Fechou. É o estilo, rapaz. É mesmo uma pena não poder tirar uma amostra. Seria fácil nem ligar essa sua cara seca. Parece que eu sou forte. Estou transformando de sentimentos. Um vento que tem despertado de ver. É como se estivesse enfrentando uma grama. É o último. Eu estou bem animado. É uma sensação tão misteriosa. Parece que meu corpo vai dançar de tanto empolgação. É um vento que vai dançar de tanto empolgação. Caraca, daqui a pouco ele não vai ter mais caveira não. Porque tá tudo rachando aqui, ó. Essa voz é do Graham Briggs? Exatamente. Ele que faz o Brook. O Brook, Brook. Até hoje eu não decorei se é Brook ou Brook. O Brook é o Brook. Guilherme Briggs é brabo, velho. Caraca, então esse zumbi é forte, né? Quero só ver se o Zoro vai conseguir superar a luta do grande God, o Sop. Quero só ver, só ver. Vamos ver o que o Zoro tem pra nós. Zoro tem prazer. 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 Pra sorte deles, os mortos-vivos também cansam, né? O corpo e o espírito que deram o suporte e a força humanitária e o espadachim são verdadeiros. Salve Douglas! Seja bem-vindo! Pô, desce daí, meu querido. Você tá lutando no... Você não é um Homem-Aranha não, véi. Caraca, ele pegou pra dar mais força. Segue o roteiro. Eu não lembro de falando que eles não cansam. Não era pra... É, tipo assim, se for parar pra pensar, não era pra eles cansarem mesmo, não. Porque eles estão mortos, né? Só tô usando só a sombra, então não era pra cansar de fato, mas... Enfim. Ah, então o golpe... Então, no caso, ele ficou em... O Sayajin Blue por causa do... Do Zoro? Pô, mas o Zoro caiu de com força, hein? Pô, mas o Zoro caiu de com força, hein? O Zoro é solado. Ele solou mesmo, de fato, ou não? Essa é o Toshu Su, que uma vez foi carregada pelo lendário samurai. Tenho certeza que esta catanávia era satisfeita por você, como o novo mestre dela. Aquele samurai... Ah, isso porque você não viu a luta do Sopi, pô. Nunca viu a luta do Sopi, tá falando... Falando o quê, caveirinha? Qual é? Pô, qual é? Você tá se contentando com pouco. Falando que não se cansam, nem sentem fome, não sentem frio, nem calor, não sofrem... Mas eles podem sentir isso no subconsciente por causa das lembranças do corpo humano, dono da sombra. Mas isso some depois de um tempo. O Zoro sola, mas às vezes é solado. Pois é. Mas eu não entendi essa do fogo. Ele foi ferido e pegou fogo? Ou foi por causa do golpe do Zoro? Sei lá, não entendi. Ah, ele largou mesmo, então ele desistiu. Respiração do fogo. Respiração do sol. É, ele sentou a derrota mesmo, olha lá. Então o Zoro não foi solado, o Zoro solou de volta, ó. Ah, essa espada é uma das miniaturas? Deixa eu ver. Qual que é? A... É essa? Ó, vocês nem tão vendo. Ô carai. A porra do pezinho soltou e agora fica... É essa aqui? É essa, né? Porque ela é roxa. E aquela lá também é roxa. A branca não é, porque a branca que ele fica na boca... É... No caso é... É a da menina, da Cuiná. Se bem que essa aqui de baixo também é roxa, né? Tá, eu não faço menor... Ah... Não sei qual que é. Eu acho que é essa aqui de baixo. Essa aqui, ó. Mas enfim. Roxa com preto. Ah, devolveu a sombra! Salve, Matt! Ah, que legal. Tchau. É, é cálcio, pô. Will, já viu no Discord? Vou ver depois da live, mano. Essa espada do samurai aí é assim porque a lâmina dela é de aço negro. Ela parece ser bem daora, né? Ah... País de um ano! O da gênio, pô! Coé, coé, pô! Trezentos e pouco e a gente já tava pensando num país de um ano, ó. O da mestre, mestre demais. Por isso que ele era forte. Eu falando isso, mas eu não faço a menor ideia se... Justifica ele ser forte por ser de um ano. Eu só sei que a última saga que tá é um ano. E a única coisa que eu sei é que eles tão lutando contra o Kaido. Não sei pra merda nenhuma. Mas segue o baile. Vou fingir que eu entendo, tá ligado? Vou fingir que eu entendo. Pô, eu tenho que contar o mais rápido. O da gênio mesmo? Eu salvei a vida de todos, eu tô demais. Ai, eu quero salver a cara deles quando souberem disso. Ih, tem mais um. Ah, esse Zé figurante. Joga salzinho na boca, acabou. Beleza. Porra. Foda, hein. Porra. É uma perona? Perona foi foda, mano. E agora... Quadro 3D é assim que fala, né, pô. Mano... Leva mal não, mas a luta do sopro foi a melhor até agora desse arco, hein. Putz, essa vai ser a mais chata, né? Sandy... E aí... E aí... E aí... E aí... Caralho. Não, não. Tudo isso aqui é um navio. Você, o rei dos piratas com esse navio. NiiiVnnvmhhh! representatives de borracha... V прив! Mano, eu acho Não sei se vocês concordam Provavelmente a maioria que vê legendado, não Mas Tem alguns golpes que poderia ser traduzido Tipo, o que é Gatling, mano? Não faz a menor ideia o que é Gatling Pra quem não sabe, manja de inglês Essas coisas Acho bem, bem Sei lá, eu nunca decoro Nunca decoro Só o Pisto que eu lembro Que foi o primeiro, né? Pisto Eu acho que poderia ter traduzido, mano Seria melhor Mas isso é questão de opinião também, né? Gatling é metrador? Então, poderia ter traduzido O do... O do... Eu lembro do Bazuca Bazuca não tem como, não precisa nem traduzir, né? É, eu acho que não precisa Só o do Luffy mesmo Precisava traduzir Que eu acho que ficaria melhor Só é dele mesmo É... Agora o do Sanji não precisa Até porque é meio francês, né? E... O do Zoro também não precisava Agora o do Luffy eu acho que ficaria melhor, mano Na primeira tradução de 1900 E bolinha Eles traduziram Ficava hype É, na primeira dublagem Eles falam, né? Em português Tô ligado Aquela versão da For Kids, né? Horrorosa Que eles colocavam o Sanji Chupando pirulito Tô ligado? Dois mil, pô Dois mil No que passava no SBT, né? Que eles colocou Trocaram a arma Pra chuveiro, tá ligado? Tá aí meia a cena dar banho No cara É foda Eu acho melhor Vocês fugirem o mais rápido possível Caso contrário Serão aniquilados Pelo Wars Cala a boca, Hildo O Acato está menosprezando a gente Faldito povo Feliz com os nossos companheiros Já que... Ah É tipo um formiguinha Falando que vai vencer o elefante, né? Vai lá, então Vai Quero só ver Vai lá, pô Anda Mostra a força Vai lá Parabéns Tá tipo bipolar, né, véi? Bipolaridade Tá foda Vamos, Sopi Oh, Sopi não Luffy Come a sombra Come a sombra Você se livra dela Você já não tem mesmo É só você comer a sombra Que você vai ter outra Meu Deus É, você tá com grande progresso Parabéns Parabéns É É Oh, véi Esse humor é muito estranho Salve, Vitória! Seja bem-vinda! Tá, no Luffy ali tá mais enrolation, né? Esse episódio, na verdade, não teve tanta coisa, teve mais ali... Salve, seu poliça! Mano, o Luffy ali, o Luffy tá em enrolação, ele tá ali sem ter progresso nenhum nessa luta aí das sombras. Esse episódio teve mais o Zoro, né? Ele ganhou uma espada foda. Mas ainda o Usopp, o grande Usopp, o capitão grande Usopp, tá sendo a melhor luta até então, o melhor episódio do arco foi do Usopp, e eu acho que vai ser difícil superar, hein? Difícil, hein? Sei não, hein? Tá sendo muito difícil. Eu acho que agora, se eu fosse pra chutar uma luta pra ser focada, eu acho que vai ser do Sanji, mano, porque faz muito tempo que eles não focam na luta do Sanji. Eles focaram um pouco na Robin e o Chopper, eles focaram no Usopp, que já venceu, eles focaram no Luffy, eles focaram no Zoro, que já venceu também. Então, tem a luta da Robin e tem a luta do Sanji. O Sanji faz tempo que não aparece, então talvez seja ele agora, ou o da Robin, não sei. Eu arriscaria do Sanji. Mas enfim, vamos conferir, né?